Eu quero saber por que que você vende chope? Antes a gente vendia pastel para construir a nossa casa, daí nós perdemos cliente. Daí nós fomos para o sonho, daí perdemos cliente também. Era para construir a nossa casa, mas agora é para comprar. Daí nós vendemos chope, que daí tem muito mais cliente. Antes era para construir a casa, agora é para juntar o dinheiro para passagem para nós voltar para o Paraná. Espera aí, que história é essa? Tu quer voltar para o Paraná? Não gosta daqui não? Gostar eu gosto, mas o pessoal também quer ir lá para o Paraná. Ah, entendi. Só uma avó que gosta daqui que vai ficar aqui. Então vocês não conseguiram construir a casa, já estou ficando emocionado com essa história. Aí agora tu vende chope para ajudar a tua mãezinha a juntar dinheiro, para comprar passagem, para voltar para o Paraná. É? Então vocês moram aonde? Aqui, só que daí nós vamos voltar para o Paraná. Lá para... é Curitiba? É, Curitiba. Curitiba. Já sabe quanto custa a passagem? Quase dois mil. Meu Deus. Tá, então pessoal, imagina aí... Deixa eu... Imagina aí quantos chopes o Luiz vai ter que vender para comprar passagem. Quanto é o chope? Dois reais. Ele quer aproveitar a audiência do Balanço Geral, para pedir para as pessoas comprarem chope. Que assim ele vai ajudar a mãe dele a conseguir as passagens, é isso? Sim. Como é que é o nome da sua mãe? Mãe é Aline Alves Lima. Só não sei o resto do nome dela. Tu vende chope todo dia? Só domingo e sábado que não. Vamos fazer o seguinte então. Eu sei que a população está me assistindo agora e vai querer ajudar a comprar chope e ajudar de alguma forma. Tem um telefone, tem um endereço. A mãe dela está aí? Faz favor aqui, vamos apresentar a sua mãe. Como é que é o seu nome? Aline. Aline. Aline, como é que tu consegue dominar essa criatura? É ele que me domina. Sério? É. Essa história dele é verdade? Sim. Você quer voltar para a terra natal? Sim. É que a gente veio num propósito e nosso propósito aqui já terminou e a gente tem que voltar. Também porque as portas vão se dizer que estão se fechando para a gente. E a gente quer voltar para a nossa cidade, né? Aí não tem dinheiro? Não tem dinheiro, não tem emprego. Mas tem fé em Deus? Nunca faltou para a gente. Sempre faltou para a gente.